Música O Sirisa, partido grego que saiu vitorioso nas últimas eleições, começa a pôr em prática uma das suas principais promessas de campanha. Neste mês de abril, foi criada a Comissão Internacional de Especialistas que irá se encarregar de fazer uma auditoria da dívida pública da Grécia. O grupo deve fazer um levantamento de que parte desta dívida foi destinada para o bem comum e, portanto, é legal, e quanto desse valor foi mal gasto, ou seja, é ilegal. Entre os membros da comissão está a brasileira Maria Lúcia Fatorelli, auditora da Receita Federal desde 1982 e coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Maria Lúcia, que já participou da Auditoria da Dívida Pública do Equador, estudo que concluiu que 70% da dívida desse país era ilegal, foi convidada pela presidenta do Parlamento Grego para integrar essa comissão. A Comissão da Verdade, como é chamada pelos gregos, deve apresentar um relatório final em junho deste ano. Maria Lúcia acaba de regressar da primeira reunião em Atenas e a equipe do Nossa América foi conversar com ela. Bom, a experiência do Equador foi uma experiência pioneira de auditoria oficial da dívida que permitiu desvendar o funcionamento do sistema da dívida. Permitiu que nós compreendêssemos como uma mesma dívida vai sendo transformada e vai crescendo a partir de mecanismos meramente financeiros, sem qualquer contrapartida para o país. E toda aquela experiência, tanto da verificação estatística, verificação contábil, verificação documental, pesquisa de argumentos jurídicos previstos no direito internacional, tudo isso vai ser muito útil, tanto para a Grécia como para qualquer país. porque esse sistema da dívida, ele é o mesmo no mundo inteiro, porque ele é um sistema que vem do poder financeiro mundial. Hoje, nessa fase do capitalismo financiarizado que a gente está vivendo na maioria, na imensa maioria dos países em todo o mundo, nós temos um modelo caracterizado pelo extremo poder do sistema financeiro. não só os grandes bancos privados internacionais, mas o FMI, o Banco Mundial, as agências de risco, que vem com todo o seu poder de ameaça, para intimidar qualquer país que tenha qualquer intenção de enfrentar esse esquema. é um poder muito grande, é um poder que usufrui das benesses da legislação que protege o sigilo bancário, é um sistema que tem acesso a paraísos fiscais, para esconder os seus lucros, e que mantém as suas operações escondidas. Então, é muito difícil enfrentar esse esquema. Mas, quando nós entramos na investigação da dívida pública, é como se colocássemos uma cunha nesse conjunto de engrenagens do sistema da dívida. No Equador, quando se fez auditoria, se descobriu que 70% é ilegal, ele se apoia muito no apoio popular para dar esse embate. Você acha que a Grécia vai conseguir, após realizada uma auditoria, comprar esse enfrentamento? Olha, o apoio popular na Grécia, eu diria que ele é até maior do que o apoio que existia no Equador. Porque a situação no Equador era ruim, mas a situação da Grécia hoje é de uma crise humanitária. O depoimento dos ministros que participaram do lançamento da comissão de auditoria na Grécia, no sábado, dia 4 de abril, foi impressionante. Os próprios ministros chegaram a mencionar dados, por exemplo, como o fechamento de vários serviços de atendimento de saúde pública, deixando a sociedade completamente desguarnecida. Redução salarial, que chegou a 60%, redução de 60%. Desemprego de jovens chegou a mais de 50%. Desemprego das mulheres em mais de 60%. O fechamento de vários serviços, como creches, assistência social, levando pessoas ao desespero, a estatística lá, de suicídios registrados, ultrapassa 4 mil pessoas nos últimos 4 anos. Fora as outras mortes que não são contabilizadas como suicídio. Então, isso é uma catástrofe social. Então, o clima no país é de muita tristeza, de profunda tristeza, de verdadeira derrota. E o comentário lá é que depois da chegada do Siris ao poder, as pessoas começaram a voltar a sorrir timidamente. Elas já nem sorriam mais. Então, isso é muito triste, é muito grave. E de forma que essa atitude da deputada Zoe, presidente do parlamento grego, ela chegou para a sociedade como uma tocha de esperança muito forte. Ela aponta para uma possibilidade de começar a enfrentar esse sistema que está massacrando o país há 5 anos. Eles não viam nenhuma luz no fim do túnel, não viam uma maneira de sair daquele turbilhão que massacrou o país. Então, pelo menos com essa atitude agora, há um interesse enorme, há uma esperança de que possa ser revelada a verdade, como a sociedade passou a chamar a comissão. Eles começaram a chamar a comissão de comissão da verdade em relação à questão da dívida pública. E é isso que a gente espera. A gente espera que com o nosso trabalho, a gente realmente consiga mostrar como foi que a Grécia chegou a esse ponto. Essa dívida monumental corresponde a recursos que realmente chegaram ao país? Ou correspondem ao resultado de mecanismos meramente financeiros que levaram a esse caos social e ao completo aniquilamento econômico do país? É um desafio imenso, mas nós vamos procurar fazer o melhor trabalho possível para desvendar o que pudermos para ajudar aquele povo. Legenda Adriana Zanotto